Música Meu nome é Lucas Cruz de Souza Meu nome é Maria Eduarda da Silva Meu nome é Mirielle Camarmo Meu nome é Rosane Batista de Satellis Meu nome é Vitor Bezerra Borges Meu nome é Henrique Fernandes Teles Pimenta Meu nome é Eduardo Guedes da Paixão Meu nome é Lidiane Ferreira de Preitas Meu nome é Thiago Ferreira Mesquita Meu nome é Romeu Arantes da Cimento Meu nome é Stephanie Santos Moreira Meu nome é Edson Oliveira Alchon Jr. Eu conheci o programa através da minha candidatura à vaga que estava disponível no IEL, no portal do IEL Fui selecionada e me chamaram para poder participar da quarta edição do programa Novos Talentos A minha experiência com o programa de estágio foi bastante enriquecedora E entrar, ter a oportunidade de participar do programa Novos Talentos me veio uma grande oportunidade de poder, de aprendizado O impacto foi assim, muito, muito bom assim para eu poder saber justamente qual área da contabilidade eu queria assim, me aperfeiçoar para poder trabalhar A gente que vem no começo, como eu que estou no segundo período a gente está vendo muita coisa nova, muita informação e com a cultura da Plane, aquele acolhimento todo com a gente traz aquela segurança, aquele pensamento eu vou conseguir, eu vou aprender e vou conseguir replicar isso no futuro e minhas expectativas são bem grandes Eu escolhi participar do programa porque para mim seria uma oportunidade muito grande de juntar tanto a prática quanto a teoria que eu aprendo na faculdade então seria uma oportunidade de crescimento profissional, pessoal e também para eu aprimorar nos meus estudos A minha primeira impressão aqui na Plane foi maravilhosa todos me receberam muito bem, todos tiveram um cuidado muito grande também em ensinar Eu escolhi participar do programa pois a Plane, ela consegue dar uma experiência profissional, pessoal e ajuda a gente a crescer A experiência que eu sempre tive, eu trabalhei muito tempo no aplicativo aí eu acabei fazendo a faculdade de contabilidade Foi por aí que eu conheci também o IEL, onde muitos colegas me indicaram claro que era um programa que ajudava a achar bons empregos, estágios e foi por aí que eu conheci a Plane também Quando eu entrei no programa eu não tinha conhecimento nenhuma da área de contabilidade estava no meu segundo período da faculdade hoje me encontro no sexto, tenho muito mais experiência na área a cada dia venho melhorando mais, já fui efetivada de estagiária para auxiliar e de auxiliar para assistente e é muito bom ver o meu crescimento, ver que aqui eles dão a oportunidade de a gente crescer nessa área O programa Novos Talentos do Grupo Plane, ele veio por uma necessidade de capacitação de pessoas para ingressar no nosso corpo funcional, com a nossa área de desenvolvimento É um programa rápido de seis meses, específico para o público de ciências contábeis dos alunos em prol do desenvolvimento ágil, com mentores específicos de cada área e que possam ter nesse período, além da capacitação, uma oportunidade no nosso quadro funcional Esse programa que nós temos com o IEL é fantástico, já tem mais de três anos e o objetivo dele é a gente conectar as pessoas, os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho ou que querem entrar no mercado de trabalho, numa empresa como a nossa, que tem um plano de carreira tem uma expertise relacionada a questões contábeis, fiscais e de consultoria e muitas das vezes esses profissionais não conhecem a empresa ou o que vai executar Então, ao entrar numa empresa como a nossa, cabe a nós, líderes, acolher esses profissionais é proporcionar conhecimento, proporcionar novos desafios para que eles tenham uma carreira bastante importante e significativa Ao longo desse processo que a gente tem de parceria com o IEL a grande maioria dos estagiários foram efetivados e hoje estão dentro do nosso programa de carreira e esse é o nosso grande objetivo Venha ser um novo talento! Música